Entrevista, o paulista Yuri Abiasa Costa pesquisou a vida de um companheiro de batalhas de Luiz Carlos Prestes e também de Getúlio Vargas, por isso reuniu no livro Miguel Costa, um herói brasileiro, todos os conhecimentos que conseguiu sobre a vida do militar argentino que veio para o Brasil pouco antes de completar sete anos de idade. Publicada pela imprensa oficial do estado de São Paulo, a obra traz a história da atuação de Miguel Costa até mesmo no governo de Getúlio já nos anos 30. Então para conhecer, né, olha, eu confesso a minha ignorância, não conhecia o Miguel Costa até o livro do Yuri, então para conhecer esse personagem da história brasileira, nós vamos conversar com o autor, o pesquisador Yuri Abiasa Costa. Bom dia, Yuri! Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo bom. E Yuri, a gente ouve assim, né, a gente conhece aqueles heróis que a gente estuda mais na escola, os heróis brasileiros, e aí de repente você chega com um livro com um herói novo, Miguel Alberto Crispim da Costa Rodrigues, conta um pouquinho da história desse personagem. Então, Marcelo, na realidade, Miguel Costa não é um herói novo, ele é um herói antigo, porém é um herói que foi ocultado na história durante 85 anos. Então, eu tenho um trabalho que tenta resgatar personagens brasileiros que se sacrificaram, alguns evidentemente, né, no nosso passado para que hoje nós pudéssemos ter a vida que nós temos, melhor do que como era naquela época. Então, por isso que eu digo que ele é um herói antigo, porém ocultado. Então você chama o Miguel Costa de herói brasileiro e ele nasceu na Argentina, né? É, mas ele foi naturalizado brasileiro. E o que ele fez para ter, então, essa vida toda escondida durante tanto tempo? Fizeram com ele, né? Fizeram com ele e fizeram com muitos outros personagens. O Miguel Costa era um policial militar que em 1924 foi convidado para participar da Revolução de 5 de Julho, que tinha como intenção destituir o governo Arthur Bernardes e instituiu um novo governo no Brasil em 1924. Então, esse era o plano dos revolucionários. Porém, houve traições, houve desacertos durante a execução do plano e o governo de Arthur Bernardes resolveu destruir a cidade de São Paulo com todo mundo que estava aqui dentro. Então, para se evitar que a população fosse massacrada, os revolucionários resolveram sair daqui e foram para o interior do Paraná. E no interior do Paraná eles ficaram combatendo por quase um ano a espera do levante revolucionário em outros estados. E o único estado que se levantou foi o estado do Rio Grande do Sul. Os paulistas que haviam saído daqui foram para o Paraná, desceram ao Rio Grande do Sul para ajudar os rio-grandenses no levante de lá. O general João Francisco foi um, o Jorge Estávora foi outro, o João Alberto foi outro, o Ítalo Landuti foi outro. E lá eles decidiram levar essa campanha revolucionária pelos quatro cantos do Brasil e migraram do Rio Grande do Sul para o Paraná. Pois bem, lá no Paraná, as tropas comandadas pelo general Miguel Costa, que eram as tropas da polícia militar, e as tropas do Rio Grande do Sul, que eram as tropas do Prestes, se uniram. E aí eles fundaram a primeira divisão revolucionária. Essa primeira divisão revolucionária, como estava cercada pelo exército de 30 mil homens do Marechal Rondon, não tinha outra escapatória se não invadir o Paraguai e pelo Paraguai sair no sul do Mato Grosso. E a partir dali continuarem levando os ideais da revolução pelo restante do Brasil. Essa primeira divisão revolucionária não tem nada a ver com a coluna Prestes. Então, é aí que eu vou chegar nesse ponto e responder a sua pergunta do porquê que o Miguel Costa ficou ocultado. Durante a marcha, essa marcha, a primeira divisão revolucionária, ela ficou com o comando do general Miguel Costa. O comandante da revolução continuou sendo o general Isidoro Dias Lopes, e o chefe do Estado-Maior, o Luiz Carlos Prestes, e o subchefe do Estado-Maior, o coronel Jorge Estávora. Aí é uma coisa muito interessante, porque o que faz o Estado-Maior? O Estado-Maior distribui para o grosso da tropa as ordens que o comando determina. Então, o Estado-Maior que acaba ficando em maior contato com o grosso da tropa revolucionária. Ao passo que o comandante não. Segundo, o Prestes era oficial do Exército, e o Miguel Costa era oficial de Polícia Militar. A Polícia Militar, ela serve como tropa, reserva do Exército. Então, por exemplo, onde vai haver um combate da Federação, se necessário, a Polícia Militar de qualquer Estado serve como auxiliar daquela tropa do Exército. Então, o Exército sempre está à frente das tropas estaduais. Por essa razão, e algumas outras razões, o Miguel Costa deu o nome dessa marcha, isso já ocorrendo na Argentina em 1929, de Coluna Prestes. Por isso que essa marcha tem o nome de Coluna Prestes. Mas o nome oficial dessa marcha é a Primeira Divisão Revolucionária. E uma das minhas propostas é justamente recuperar o nome da Primeira Divisão Revolucionária. Por quê? Porque, na minha opinião, não é justo atribuir todos os êxitos da maior marcha militar da história da humanidade a uma única pessoa. Por quê? Lembrando que, do mais distante soldado ao mais graduado marechal, que era o Isidoro, se não fosse a colaboração de todos ligados aos dois extremos, essa marcha não teria tido o efeito que teve no mundo inteiro. Compreende? E quantos homens estavam sob o comando do Miguel Costa? Então, em São Paulo, eram cerca de 6 mil. Do percurso de São Paulo até o Paraná, muitos desertaram, morreram, etc. Então, ficou por volta de 2 mil. Para a marcha, foram em torno de 800, 900 homens. Com a união dos gaúchos às tropas paulistas, ficou um total de 1.500 homens. Então, eram aproximadamente 1.500 homens que estavam sob o comando do Miguel Costa. Agora, pensando pelo mesmo motivo do Miguel Costa ter o nome dele apagado da história, o do Luiz Carlos Prestes não teria sido apagado também? Olha, eu acredito que, hoje em dia, os historiadores estão fazendo um trabalho de recuperação de alguns personagens. Tanto é que hoje se diz coluna Miguel Costa Prestes. Não se diz mais só coluna Prestes. Mas eu acredito que... Não é que eles sejam esquecidos e ocultados. Eu acho que eles são pouco falados, pouco citados. Por quê? Na minha visão, dentro das pesquisas que eu fiz e a conclusão que eu cheguei, é que, como em 1929 o Prestes resolveu verter para o comunismo, e a marcha acabou ficando com o nome dele, então, para quem não conhece a história, para quem não conhece essa história especificamente, eu acho que até um fato associativo, acaba associando essa marcha da primeira divisão revolucionária com o comunismo do Prestes, entende? Fato que não tem nada a ver. Tanto é que nenhum deles conhecia essa filosofia, e, então, por uma semântica histórica, esse fato acabou acontecendo de associar a marcha, o próprio Miguel Costa, e alguns outros revolucionários ao comunismo. Então, eu acredito que é por isso que essa marcha é pouco falada. Então, o que acontece? Recuperando o nome dela, a primeira divisão revolucionária, explicando que a marcha não tinha nenhum caráter comunista, na minha opinião, acho que ela passa a ficar solta no ar, entende? Sem partido, sem doutrina, e de uma forma mais aberta e livre para as pessoas estudarem essa marcha, que deveria ser um orgulho para os brasileiros, por quê? Porque é a maior da história da humanidade. Em nenhum período da história, pessoas se caminharam tanto a pé, a cavalo, passando frio, fome... 25 mil quilômetros? 25 mil quilômetros a pé. Por 11 estados brasileiros? 11 estados brasileiros. E depois... E depois... O que é isso?